Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético anunciou Esportes da Sorte como o novo patrocinador máster, e faz o lançamento oficial dos novos uniformes do furacão, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O presidente do Conselho Administrativo e CEO do Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, enalteceu o novo patrocinador máster do clube. Estamos satisfeitos e orgulhosos por contar com Esportes da Sorte neste momento tão importante para a história do clube. O vínculo é válido por três anos, com bonificação por metas alcançadas, segundo apurado pelo GE. Os valores giram entre 17 milhões de reais por ano, o Atlético divulgou, nesta sexta-feira, os novos uniformes para a temporada 2023, a camisa. Um tem o vermelho predominante, com quatro faixas pretas em diagonal na parte de baixo. Os calções serão nas cores branco ou vermelho, dependendo do adversário. A principal novidade fica por conta da camisa 2, que será em azul celeste. Está presente a data do título da Sul-Americana, 20 de novembro de 2021. Na parte frontal, também estão presentes quatro faixas pretas em diagonal. O conjunto tem os calções também em azul celeste, podendo utilizá-lo ainda com branco ou preto, já o terceiro uniforme do Atlético é em preto, com as faixas diagonais em vermelho. As camisas de goleiro foram apresentadas em amarelo e em roxo. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.